Eu nunca imaginei em toda a minha vida que eu fosse ser mãe novamente, mas o Senhor Jesus me proporcionou essa alegria e me concedeu a graça de ser mãe de uma menininha linda de 90 anos. Eu fiz vários vídeos que me seguem, agradecendo sempre a Deus pelo Dia das Mães, mas ao mesmo tempo com meu coração muito triste por estar longe dela. Mas eu sempre dizia que o Senhor Jesus ia me proporcionar o momento de estar com ela. E esse dia chegou. Nesse Dia das Mães, eu gostaria de desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. E muito obrigada, Senhor Jesus, porque eu estou passando esse Dia das Mães com a minha maior riqueza. Hoje ela não se lembra de quem ela é e nem se lembra que dia é. Mas eu me lembro e eu agradeço ao Senhor Jesus pela mãe que eu tenho, pela mulher especial que ela é, pela formação e pela educação que ela me deu. E por isso eu estou aqui hoje, para agradecer ao Senhor Jesus por tudo e pelo presente que Ele me proporcionou de hoje poder cuidar dela. Muito obrigada, minha mãe querida. Feliz Dia das Mães!